Os momentos mais marcantes da Season 1. Essa foi uma temporada incrível, que infelizmente muitas pessoas pularam porque tem uma qualidade de imagem ruim. Não se enganem, o orçamento pode até ter sido baixo, mas as queens dessa temporada são lendas e nos deram uma season incrível, cheia de momentos icônicos. Rebecca Glaskock entra com o look da C&A. As queens precisam sensualizar com gostosos, enquanto são molhadas em cima de um carro, na primeira sessão de fotos do programa. Nina arrasa na foto e esmaga a concorrência na Hannaway. Servindo um dos melhores looks já criados no programa, vencendo merecidamente o primeiro desafio da Herstory, drag de um centavo. Porkchop é a primeira eliminada da Herstory. Beyoncé é jurada em RuPaul's Drag Race. Gente, socorro! Erro meu é a Kelly Rowland. As queens se dividem em dois grupos para performar músicas das lendárias Destiny's Child. Não diga meu nome. A caixa é criticada e debocha dos jurados. Tami se recusa a dublar, enquanto a caixa dá tudo de si e entrega uma performance incrível. Nina Flower se confunde e sugere que convidada tem HIV. Bebe vence RuPaul's Drag Race. A caixa se torna mais famosa que o próprio programa com Volta por Cima, após queda durante a Hannaway. Jade surge dotada e choca RuPaul. Durante Lip Sync, readipse de Chanel, Kai, e a Queen arrasa mostrando vulnerabilidade solicitada pelos jurados momentos antes. Rebeca surge preguiçosa e inventa fic para não terminar o desafio. E vai chorar no banheiro, porém as lágrimas se recusam a descer. Rebeca humilha Nina Flowers com maquiagem artística revolucionária. Bebe vence RuPaul's Drag Race novamente. Chanel irrita Santino ao aparecer mais gostosa e talentosa do que ele jamais vai ser. Anjaina arrasa no desafio McViva Glam, entrega look perfeito na Hannaway e merecidamente vence o seu segundo desafio. Ao ter sua vitória anunciada, Anjaina começa a chorar e revela ser HIV positiva em rede nacional. Rebeca agride Jade durante Lip Sync. E Jade acaba eliminada? Rebeca surge novamente cotada e rouba o inóbvio de Chanel com mais um look da C&A. Bebe e Eunjin acabam no bottom e dublam Stronger, by Britney Spears. RuPaul pede um momento para pensar antes de anunciar a sua decisão. Eu preciso de um momento só, desculpe-me, senhoras e senhores. Anjaina acaba eliminada no auge de seu desempenho dentro da competição. Chanel choca jurados com barulho estranho durante o ball. Bibi merecidamente vence o ball ao entregar três looks perfeitos. Chanel percebe o boicote que sofreu a season toda, como críticas sem sentido e o enroubado. E ao ser questionada sobre quem deveria ir para casa naquele episódio, ela dispara. Eu mesma. Rebeca aparece assim para gravar o clipe de Covergirl. Bebe vence RuPaul's Drag Race pela terceira vez. RuPaul faz sorriso de Rebeca Glasgow desaparecer. Bebe merecidamente vence RuPaul's Drag Race, se tornando a primeira winner de todos os tempos. E sem choro, viu? No Reunited, as queens recebem uma oportunidade de devolver as críticas recebidas durante a temporada. E Chanel esmaga Santino expondo perseguição. RuPaul tenta acalmar os ânimos e pede para abraçar Chanel, mas as queens ao redor não parecem convencidas. Tami Brown esmaga RuPaul e Santino. Após um show de carisma, Nina Flowers é merecidamente eleita a primeira Miss Simpatia da história. Fada. Interessante que as duas finalistas da primeira temporada eram internacionais. Nina de Porto Rico e Bibi de Camarões. Apenas as duas finalistas da segunda temporada seriam. Apenas as duas finalistas da segunda temporada. Obrigado.